O que é que a Fala é? A Fala é a Fala é a Fala. A Fala é a Fala é a Fala. Eu não mudo muito. Sim, eu tenho um saque forte pra de repente saber, pô, a Fala pode sacar forte agora e tudo. E uma coisa... Botei o novo tempo. Não, não! A Fala é a Fala! A Fala é a Fala! A Fala é a Fala! A Fala é 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 a Fala Tchau, tchau.